Caraca! Que rabada! Não, 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 não! Salve, salve, galera! Aqui é o Rossi e bem-vindos a mais um vídeo de Main Inter, galera! Esse aqui provavelmente é o último ou penúltimo vídeo da série, certo? A gente já tá na última parte do mapa e, se eu não me engano, só tem mais um Apex E a batalha final contra aquele pit lá, né? Aquele cara lá, né? Certo? Ó, hoje a gente vai jogar com outro tubarão, mano! Vamos, vamos, esse aqui é cabeça da sombra, cabeça uca Vamos jogar com o ósseo, vamos jogar só full ósseo, full ósseo E aí a gente vai tentar abrir o choque no próximo vídeo, a gente vai de choque no próximo vídeo, certo? Esse aqui a gente vai de osso, de ossada E é isso aí, cadê? Ósseo, beleza Não tem como fazer a melhoria? Tá, a gente precisa caçar tartaruga, beleza Aqui eu já sei até qual que é o Apex daqui, galera Só que eu vou mostrar pra vocês só o combate, tá? A gente tá aqui, ó No golfo Então eu vou sair pegando as coisas Sair dando geral em tudo Certo? E é isso aí, ó, já tem uma caixa ali Quando aparecer o chefe Ainda mostra pra vocês Só o chefe Meu, por que você vai mexer comigo, hein? Ei, 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 ei Por que você vai mexer comigo? Ei Te devoro, rapaz Ó, vamos atrás dos exclamação Bora Sempre que a gente vê uma tartaruga, a gente pega Que é o que a gente tá precisando palpar Ó, 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 ó A bichinha aqui, ó Ó, a cachalote, ó Ai Caramba, calma aí, vi Ô, meu Deus do céu Calma, cachalote Meu Deus do céu, véi Calma Caraca Que parrabada Não, 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 não Eita, pega Vambora, vambora, vambora Que a cachalote é forte Corre Vambora, vambora Vambora, vambora Que a cachalote é forte Caramba, meu irmão Vambora Ai, caramba, cadê? Ah, as tartarugas aqui Vambora, mano Vixi, a bicha é forte, galera Não dá não, agora não Tem que subir mais leve Tem que chegar pelo menos no 30 Ô, caramba Raja Kaiju Vixi Olha a porta do Kaiju Que da hora Pô, os dois caras deviam lançar um DLC, né, galera Que tivesse, né Kaiju Godzilla Sei lá o que aqui dentro do mar aqui Um povo gigante, né O Nautilus gigante lá Ia ser maneirão Olha lá, olha lá, olha lá A referência Referência subnáutica Que louco, fi Referência subnáutica, galera Olha que da hora Da hora, da hora, da hora Cara, os caras são fera Bom, vamos lá Vamos voltar aqui Pra base Tá mandando voltar pra gruta Melhor forma de upar, galera Olha lá Vamos virar anciãozão Boladão Olha os bichos Olha aí Nossa senhora Olha o tamanho disso Meu Deus, level 60 Meu Deus Vai ser muito difícil Vai ser isso aqui Meu Jesus Meu Jesus Caraca, ela tá cheia de espinho, cara Caraca, esse aqui é o bicho mais la hora que tem, mano Meu Deus Se você conseguir dar o contra-ataque nela, ela fica tonta Quando ela piscar Sai Agora eu quero ver se me morder Agora eu quero ver se me morder Nossa senhora Mas eu tô protegido Caraca Vem, 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 vem Agora piscar, você tem que dar uma rabada Caraca, eu tô com o level 30 Pra ver se um bicho level 60 Aí ó, tá vendo Você contra-ataque É tipo um parry Oi Ah, mas tem É difícil de acertar Já era Agora só podemos observá-los de longe Sonhando em tirar do crânio delas Todo aquele espermacete Batei a cachalote Tá maluco Cê é louco, fi Caraca, mano O que que é agora? Veja como scale patch Conclusão É o final do jogo, galera É o final do game É, então vamos voltar pra cá Cadê? Onde que é a missão? A missão A missão é lá Então vamos pra trás Vamos des... Eita, pega Não era pra ter feito isso Porque eu tô errado Vamos destravar os bagulho Galera, chegaram no level 7 já, hein Não é necessário chegar no level 7 não, galera Pra finalizar o jogo Os gregos antigos Também davam que você não governava Mas eu vou chegar Porque tá fácil Vamos pegar o playboy aí Ah, mas eu vou te pegar É uma mina? Para pegar o cubarão Não precisa ser tão rápido Quanto é Apesar dos esportes É, eu sou o mais bolado Aí galera Casa de abacaxi Ó o Bob Esponja Caramba, sai daqui bicho Que ele vai ver a casa do Bob Esponja Ó que da hora Outra referência aí galera Da hora, da hora, da hora Pronto galera Peguei quase tudo praticamente Tá, tá quase tudo completo Talvez o que tá faltando aí é coisa que eu ainda não escaneei Beleza, vamos voltar pra cá Ó, não tô com o choque completo Mas tá da hora hein velho Tá da hora, só falta a cabeça Cara, eu não sei como que ganha a cabeça do choque Cara É galera, eu vi aqui pra pegar o conjunto Do choque completo Tem que matar os caçador, cara Ainda tem muito caçador ainda Bom galera, ó, eu coloquei aqui O O O choque Mas ele não tá completo E ele não é muito forte não galera Então o que a gente vai fazer A gente vai voltar O cabeça dura mesmo Certo Ó, essa evolução transforma você em um raio Essa daqui não é boa, tá ligado Isso aqui é melhor Que quando você esquiva você dá dano Quando ativar Essa evolução Conselha a habilidade de explosão de raio Que recarrega a cauda Essa daqui a gente vai deixar Pra gente ver A cauda do sombra Também vou trocar Colocar a cauda ósse Então a gente vai fazer uma combinação de osso Com o choque, tá Que é uma combinação boa Não tem como fazer o upgrade Tá bom Não tem como Mais de 3 quartos do tempo geológico A terra ficou desabitada Sem nenhum spa de lazer para visitar Não tem como Fazer o O do raio Agora Porque tem que matar Todo mundo Todos os caçadores Ainda tem muitos caçadores ainda Certo Vamos finalizar o jogo Bora lá galera Bora finalizar o jogo Vamos ver se a gente consegue Bora Bora pegar o scale patch Uma vingança hein Olha o barco dele Que da hora E ao que parece Há vários recursos Excursos Para uso civil Caraca O cara tem um míssil Então você me achou E daí Então você me achou Eu não sei o que é isso Mas a gente está assustado E você tem que ter medo do que Você é tubarão Eu acho que precisamos ir à polícia Talvez a guarda costeira também Você acha que eu sou doido Eu sou mais atinado que vocês tudo Não foi fácil chegar aqui não Mas quando Tubarão Leve embora tudo que a gente tem Aquele bicho não teve dó do meu filho Eu também não votei dele Nossa Agora você sai do meu barco Se não eu mato você também O que é que eu digo Caraca O cara quebrou a câmera Eita perra O bicho está bravo galera Vamos lá A Pit construiu um navio de guerra Impressionante Mas será que ele suportará O poder pré-histórico De um mega tubarão Bora lá Agora vai comer Vem Vem escape Você matou minha mamãe Seu vacilão Seu filho prepara Eita lasqueira Vamos embora Caraca Eu consigo chegar perto Acho que não Caraca Vou te dar um tranco Vou te dar um tranco Na guerra Opa Opa Sai Tem que sair Tem que sair Nossa senhora Ixi Mergulhador Pegar as focas Pegar as focas Para encher a vida Caraca O que é isso Eu vou te lascar Calma aí Calma aí É que você está muito bravo Deixa eu encher minha vida Nossa O míssil veio na minha cara Ai meu Deus Vamos ver Caraca Esquivei 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 Meu Deus Por que eu estou errando as focas Meu Deus Estou errando todas as focas Nossa Puta um monte de míssil Meu Por que está errando as focas Cara Eu preciso comer Ah mano Toda hora eu estou errando as focas Pode errar Bora Vou quebrar essa gaiola Bora Sobe Ha ha Que isso Vixe Reforços Ah meu Deus Do céu Pega 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 Vixe Maria Explode 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 Vamos comer Comeu 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 Os petiscos Que está no mar Isso Mais um Comeu Todo mundo Comeu Todos os caçadores Pronto Opa Nossa Que peixe Eu sou o bitelão Eu sou o bitelão Eu sou o bitelão Rapaz Ó Ó Tá maluco Tirei Mendoleiro Ele inteirinho Já era Já era Já era Nossa Vai explodir Tudo Nossa Matou eu Inserável Acho que tem uma lição a aprender aqui De como a mercantilização crescente do mundo natural Colocou os humanos em rota de colisão com o apocalipse ambiental Mas este é um programa comum Num canal a cabo em que as pessoas assistem a tubarões matando gente E gente matando tubarões Vai ter a próxima temporada de pesca Aqui é o caça tubarões contra devoradores Ae, finalizão galera, boa Bom, eu vi que a galera não estava gostando muito da série Talvez porque eu demorei muito para trazer, né Mas é porque a gente tem outras séries, né galera Não dá para trazer rápido Mas enfim, eu queria deixar ela registrada aqui Porque eu gostei muito desse jogo Então tá aí, o Man Eater totalmente detonado aqui no canal Beleza? Espero que vocês gostem Tenha gostado da série aí Deixa seu like aí para ajudar Certo? Não custa nada Só clicar no likezinho E é nóis Outros jogos já estão chegando E outras coisas estão acontecendo no canal Algumas mudanças, certo? E é nóis Espero que vocês gostem aí do que está por vir E é nóis E bora jogar Espero que vocês gostem do que está por vir, galera E é isso aí Um grande abraço Vejo vocês no próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau